o que que era e ela disse que na época dela era meio que proibido ou que não podia estudar esse negócio. Eu entendi muito bem. Então, eu me lembro que quando eu estava na idade de vocês, no ensino fundamental 1, eu não lembro se eu ia ter estudado sim, no sistema respiratório, o digestório, que até quando eu estava na 5ª ano, que não era 5ª ano ainda, era 4ª sério, eu fiz uma feira de clientes com o sistema respiratório, eu era do sistema respiratório. Eu não lembro se o reprodutor a gente aprendia, mas aí eu estava no ensino fundamental 1. Mas o ensino fundamental 2, que é o 16, eu lembro o feitamento. E na verdade, antigamente, era a 7ª série, né? Eu aprendi, sim. Ah, tá. Eu até fiquei meio confusa, sim, porque se era proibido, como ela vai saber isso tudo hoje em dia? Quer dizer, há muito tempo atrás, aí eu já não sei mais o tempo atrás. Mais ou menos a época em que eu estudei, eu já estudei essa matéria, não sei. Não é proibido, não. Ah, vamos dizer que era lá para 1990 e pouco. Lá na década de 90. É, mais ou menos a época que eu estudei também. Na minha época, sim. Entendi. Obrigada, Aline. Primeiramente, bom dia. Então, a sua parte é que eu chamo. Professor, toda vez que tem uma indireção, a gente tem uma indireção interna aqui, não é? Sim. E é só para o nome ou para o nome? Não, vamos lá. Não, vamos lá. Mas o que é, mas a pessoa é só uma coisa de brincadeira, que é uma coisa de brincadeira, não é? Não, é só de brincadeira. Não, não é. É melhor o que é que a gente tem uma coisa de brincadeira. Não, não. Você lembra quando a gente tem que ter carro com você atrás? É, porque lá na página, ela estava... E na minha época, eu estudei no sistema reprodutor na escola. Igual a gente está estudando agora, com os órgãos, né? Com o funcionamento deles, com as doenças. E eu respondi para ela que sim, que na minha época já estudava isso. Bom, temos um exercício para corrigir, de programa de saúde. Ah, é? Tô aqui, então, a resposta de uma folhinha para você corrigir, hein, Carla? Vou mostrar esse exercício. Não sei o que você fez. Você falou... Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui. Colocar na tela para a gente... Pode ir. Informa que ele turbeu. E... Esse é na tela, Alex. A gente esquece. Então, quando vai se juntam, aí, em alguns casos, né, em algumas, a gente se colidiu, aí, a gente se colidiu, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Pode dar combinação, peraí. Colécula, se for causa... É, não 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 é, É uma nova estrutura do universo, né? Porque a minha voz já se tem. É uma nova estrutura do universo, né? Parece mulher. Não, por favor. Por elas estarem... Sim, mas aí não seria um corpo. Porque aleatório, elas estão arranjadas de formas todas. O corpo é uma coisa integrada. A gente não tem como separar nada disso. Porque é tudo integrado. Isso, como se for, tem coisas diferentes. A gente não é uma coisa diferente. A gente é uma coisa só. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um sistema digestório, que tem um sistema respiratório, que tem um circulatório. Mas todos eles estão integrados. A gente até estuda que se for relacionado. E para poder entender melhor. Mas acontece isso. E para poder entender melhor. Então, isso aqui... Tá ficando aqui no mesmo tempo. Então... E aí... É, sim, sim. Tem respiratório. Pode ter um sistema respiratório. Parece respiratório. O respiratório não tem como o nosso, porque... Tem respiratório. Tem respiratório, tem. Elas respiram e transpiram. Obrigado. Bom, podemos fazer o bebê? Todo mundo achou aí a saudade? Pedro, Laura. Pedro, Pedro. Já achou essa atividade? O Reni, o seu padrão, o Pedro. O Isaac já achou, Isaac? Pega aí para a gente corrigir, então. Calma, vamos lá. Vamos corrigir. Pessoal de casa já achou, né, Samir? Foi na terça. Tá, então você vai... Eu vou corrigir ele agora. Aí você vai copiando ou respondendo? Copiando ou respondendo? Tá? Bom, na letra A, então. Ó, o pessoal que ainda está conversando, o NICRE terminou. Temos que corrigir esse dever. Quais são as principais anomalias cromossônicas? O que vocês colocaram? Quais são as principais anomalias cromossônicas? Ninguém fez? Então, é informe. Cadê as medidoras? Cadê a imbidabao aí? Qual que está? 'sadromja. Minha e paus. Vitória. Quem não tem esse exercício? Quem não tem esse exercício? Vai copiar a pergunta e a resposta agora. Vocês estão falando da... Não vou passar outra revisão. A matéria da prova, que deve ser final de setembro, é essa aí. Não vou passar outro exercício. Vamos estudar por esse aí de novo. Do quê? Não sei não. Vamos lá, então. Letra B. Quais são as principais características da síndrome vital? Essas são várias, mas não precisava colocar todas, não. Umas três estavam... Estavam boas. Ó. É dificuldade mental, né? Ou deficiência mental. Eu só concluí deficiência mental e até as medidas de empolgamento do sistema de empolgamento central. Isso. É, eles têm 47. Não, não, não tem 50, não. Não, não tem 50, não. Relacionado à parte psíquica ou a parte... É, boa parte física, né? Aí, teria que analisar. Então, eu acho que... Eu... 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 É uma infecção que dá no pulmão. Às vezes pode ser sim. Pode. Pode levar a morte. Ó. Ó. É, mas aí lá, como ele já tá internado, fica um pouco mais fácil. Porque aí lá eles já vão entrar com a medicação, vai ter que tomar uns bióticos. Ó, então, os bióticos devem estar juntos. E aí é mais fácil. Agora, quando a gente tá em casa, às vezes fica um pouco mais grave. Porque até descobrir que é pneumonia, às vezes quando descobre já tá num estágio avançado. Então, vou lá, vou lá com a medicação. O que é uma bactéria que se instala no pulmão. Aí, geralmente, pega no hospital. É, isso é complicado. Mas você já fez o exame? Você já fez o exame pra ver se realmente é isso? Tá, então, você tem que procurar um motor rino. Aí, relatar isso pra ele. E ele vai te passar um exame que é chamado de audiometria. Se você escutou no exame, é porque não tem nenhuma cama. Olha, eu tô só falando um pouco alto. Acho que não é pra você. Não, que nunca tinha pra dar uma pergunta. Pois é, aí a gente desculpa. Letra C. Que é a trissomia? Homongolismo é resultado da trissomia, do cromosomo 21. Isto é, ao invés de um par, aparecem três cromosomos homólogos de número 21. Só isso. Três cromosomos no par 21. Só isso. Tá certo, meu, então? Tá. Só que você colocou coisa demais, mas tá certo. Presença de três cromosomos homólogos no par 21. Alguém sabe me dizer o que são homólogos, cromosomos homólogos? Alguém sabe me dizer o que são cromosomos homólogos? Eu não sei se é, são cromosomos homólogos. Isso, isso, é claro. Quanto somos um indivíduo com síndrome de GALTEN? Quarenta e sete, um é mais que uma pessoa normal. Aline, você explicou o que é cromosomos homólogos? Então, eu perguntei agora, né, se alguém sabia o que que era. São cromosomos pareados. Isso, eles são os suais, são pareados, ou seja, em par, né? É um parzinho, só que nesse caso aí, ele não aparece em par. Ele não é um igualzinho ao outro. Ele aparece um trigo, por isso que é chamado de trissomínia. O ideal seria um... Quatro, três. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Quarenta e cinco. Parabéns! 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 Aqui, ó. Ah, não! É Bitânia, Bitânia. 45, ó. 44 mais 1, 45. A fábrica é apenas 2, e você fica só em sua direção. Sim, pessoal. Porque você colocou aí 44 ralossomos mais 1 sexual. Parabéns! 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 Um gromossomo? Não! Parabéns! 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 Aí, no mínimo, são dois, né? Porque tem que ter um parzinho. Pode! Parabéns! 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 O que é isso? 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 Emanuel? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?